Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ver uma mensagem aqui de seu Zé Pilintra, mas antes de começar vou te convidar para participar do envio do Reiki. O Reiki é uma energia capaz de atuar em todas as áreas das nossas vidas, tá? Todas, quando eu falo todas são todas mesmo. Então no seu emocional, no psicológico, na sua saúde física, na tua parte financeira, harmonizando os relacionamentos, tá? Então se você precisa de ajuda ou só receber uma energia ali para se manter equilibrado ou equilibrada, você também pode colocar o teu nome, tá? Então nome completo ou iniciais sempre com a data de nascimento. Quer colocar um parente? Não coloque o teu nome e família, não adianta, tá? Coloque o nome aí dos familiares e dos parentes. Quer colocar o teu bichinho de estimação? Coloque o nome e a espécie, não é necessário raça, né? Então coloca aí, totó, cachorro, entenderam? Tá certo? Todas as noites vocês recebem a energia do rei, que é essa energia de cura, tá bom? Então, vamos lá? Duas opções para vocês. A primeira aqui, uma pedra pink, tá? E a segunda, uma hematita, né? Um cristal negro aqui, cristal preto. Então já sabem, se precisar, pausa o vídeo para fazer a escolha. Eu vou começar aqui. Nós vamos tirar no tarô e vamos ver uma mensagem também aqui do baralho da malandragem, tá? Vamos lá. Salve suas forças, seu Zé, salve a malandragem, saravá. Vamos ver o que seu Zé Pilintra tem de especial, de importante para trazer para quem escolheu aqui a opção número 1. Lembrando, pessoal, não abandonem as leituras no meio do caminho, tá? Eu acredito que se você está aqui nesse vídeo, é porque você tem alguma mensagem, você tem alguma informação importante que você tem que receber, tá? Lembrando também, é uma leitura coletiva, então nem tudo vai se encaixar na tua vida. O que não fizer sentido, simplesmente deixa, tá? É para uma outra pessoa que está aqui na mesma energia, tá bom? Outra coisa, quem quiser marcar consultas particulares, o meu WhatsApp, né? Os meus contatos estão sempre na descrição do vídeo, tá? Esse WhatsApp é exclusivo para as consultas, tá bom? Vamos lá, então. O que o seu Zé traz aqui? É, ele fala assim, olha, muitas pessoas ainda assim, vibrando uma energia um pouquinho mais pesada, tá? Vibrando em algum tipo de emoção mais negativa, né? Não vou me aprofundar muito nisso, mas é o que abre o jogo de vocês. A gente abre com cinco de copas, não tem como fugir. É uma carta de instabilidade emocional, é uma carta que pode falar um pouco de raiva e de arrependimento também. Mas o seu Zé, ele traz aqui, né, uma saída para vocês. Ele fala que, de alguma forma, né, você vai ter uma nova oportunidade de sair dessa situação, de deixar essas emoções mais pesadas aí para trás e seguir por um novo caminho, né? Eu acredito que ele já abre falando aqui em ressignificar as situações, talvez seja necessário, tá? São situações difíceis? São situações bem difíceis, né? A gente tem vontade de não decidir, tem vontade de fugir, tem vontade de colocar o assunto em suspensão e não resolver. Mas esse não é o caminho, né? Porque vira e mexe o assunto vai voltar na tua vida para te machucar. Então, seu Zé já abre falando muito nessa ideia de ressignificação. E o que eu vou falar para vocês, né? Vou dar até um exemplo da minha vida, tá? É uma certa exposição, mas eu acho que pode ajudar muita gente. Há um tempo atrás, uns três anos e meio, mais ou menos, eu ouvi de uma pessoa que eu até então, né, respeitava, ainda respeito para falar a verdade, mas assim, muitas coisas, os castelinhos desmoronam, né? Mas o que eu ouvi dessa pessoa? Você está construindo a sua vida em um campo minado. Nossa, gente! Aquilo, naquele momento, eu estava num turbilhão. Aquilo caiu para mim como se fosse uma bomba atômica. Mas eu peguei, recebi a informação, claro, né? A gente está aqui sempre para evoluir. E infelizmente é o que, era o que essa pessoa tinha para dar para mim naquele momento. Eu tenho mais algumas coisas para ressignificar desse tempo, mas eu estou nesse processo já de cura. Já está melhor, tá? Mas o que essa pessoa falou para mim? Você está construindo a sua vida num campo minado. Jogou a bomba e saiu andando. Olha que legal, né? Beleza, passou o tempo. E confesso para vocês que há um tempo atrás, né, foi recente isso, falei, realmente, eu estou construindo a minha vida num campo minado. Sim, num campo minado de trabalho, num campo minado de conhecimento, de amor, num campo minado de ajuda, né? Num campo minado, sim, de abundância, de prosperidade, de tudo que eu sempre quis para a minha vida. Então, sabe aquela história de transformar os desafios em bênçãos? Isso cabe aqui também. E eu falo para vocês que eu consegui ressignificar isso, né? Eu poderia ter pego aquilo guardado para mim da forma mais negativa, mas não, eu consegui transformar. E de certa forma, essa clareza só apareceu na minha vida recentemente. Mas o que seria para me jogar mais no fundo do poço que eu estava, né? Eu estava cavando já para baixo e não estava achando água. Isso acabou me jogando para frente, entendeu? Então, esse é um ponto importante quando a gente aprende a ressignificar as situações. E seu Zé fala muito disso, tá? Ele vem abrindo aqui a leitura, falando para vocês. Pode ser difícil? Claro que é. Aqui é um mega desafio. Mas quando você consegue transformar e quando você consegue sentir, vocês vão ver. A vida de vocês muda, né? O caminho de vocês muda. Então, assim, pensem aí o que vocês precisam ressignificar, o que vocês ouviram, o que vocês fizeram. Porque é difícil não vibrar no negativo. É difícil não ficar remoendo tudo aquilo que vocês ouviram. Eu imagino que, né, com esses cinco de copas aqui, vocês ouviram muitas coisas ruins, né? Tem o emocional machucado, tem frustrações aqui também, né? Nem tudo a gente consegue na vida, mas essa frustração é algo muito maior. E eu vou falar para vocês que isso está bem voltado. Pode ser, lógico, no teu campo profissional. Mas está muito mais voltado às relações e principalmente às frustrações familiares. A gente tem um dez de copas aqui acompanhando tudo isso. É uma carta que fala muito da família feliz e aqui essa frustração vem da família, em grande parte, tá? Então, é importante ressignificar tudo isso mesmo. Pensem com carinho o que vocês precisam transformar na vida de vocês. Que vocês precisam tirar mesmo, tá? Sair. É um peso gigante, né? Eu falo por experiência própria, por isso que eu resolvi expor isso aqui. Quando eu consegui ressignificar as outras frases que eu ouvi, né? Eu tenho mais três. Um dia eu conto para vocês. Hoje em dia eu falo rindo porque são situações que estão, assim, bem... Entendi muito bem. Sabe quando você está naquele passinho da cura? Hoje em dia eu consigo falar sem sentir dor. Eu consigo falar sem que isso me doa. E o seu Zé vem com essa intenção aqui para vocês nessas cartas, né? Caminho da cura, tá gente? Caminho da superação. Tratar essa ansiedade. Muitas pessoas lembram disso e entram aqui nessa ansiedade, né? Nessa... Nessa hesitação, nessa dificuldade em decidir qual é o próximo passo, tá? O seu Zé também, ele vem falando aqui, né? De... Vem muito voltado à vida emocional, mas ele fala nesse sentido assim. O que que você está se permitindo receber? Tem pessoas que estão permitindo aqui receber o mínimo, né? E você sabe o que você merece. O seu Zé vem com muita força nessa leitura para empoderar você, sendo homem ou sendo mulher, tá? Não aceite pouco, não aceite menos, né? Uma pessoa que já abre ali com aquele 5 ali que é muito puxado, que é muito dolorido, precisa saber o seu verdadeiro valor. Acho que é esse ponto que a gente queria chegar, tá? Precisa saber o seu verdadeiro valor. Não pode aceitar migalhas de ninguém e restos de ninguém. Se você está dentro de uma relação afetiva, você tem que estar por inteiro e a outra pessoa também. Isso aqui pode falar muito de triângulos também, pessoas que estão aí envolvidas em triângulos. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva. Isso vai se encaixar na tua vida ou não. Se você não fizer parte desse triângulo, ok, tá? É só seguir em frente. Então, seu Zé vem falando dessa abertura, tá? Esse é o recado que fica, essa ideia, esse progresso aqui, né? É como se o plano espiritual abrisse uma porta pra você ressignificar, tá? E ressignificar, sim, é um processo de cura. Essa situação que te machucou muito emocionalmente. E, claro, pra, vou falar assim, com uma certeza muito grande, 80%, 90% das pessoas é família. E uma parte aí dentro desse percentual são os relacionamentos afetivos, tá? E não se desmereça, tá? Não se desvalorize. Seu Zé vem muito forte falando nisso. Vamos ver o que mais que seu Zé traz aqui pra vocês. Seu Zé fala pra vocês saberem se preservar, tá? Preservar principalmente a vida de vocês hoje em dia, né? Ele fala de muitas coisas boas se enxergando, né? Tem uma espécie de, a gente tem um 4 de pausa ali, que é uma carta que vai trazer alegria, vai trazer harmonia, vai trazer uma espécie de retorno, uma espécie de regresso. O que a gente pode entender desse retorno, desse regresso? Primeiro, você vai reassumir quem você era em alguma área da tua vida, tá? Ou você vai se reencontrar. Segundo, você vai entender e você vai conseguir trabalhar todas essas questões emocionais que seu Zé tá colocando aqui na mesa. Principalmente a tua intuição, né? Que por muito tempo ela foi abafada. As suas questões físicas que te fazem bem também. Então, às vezes, sei lá, né? Viver aquela situação complicada ali de não merecimento, né? De escassez, escassez de sentimento, de ficar com o que sobra. E, às vezes, você não tinha nem um tempinho pra cuidar de você. Então, eu vejo você dando mais tempo a você, você voltando. Sabe assim, sabe quando a gente brinca e tô esperando a alma voltar pro corpo? É quase isso, tá? É como se você se reencontrasse aqui e você tivesse harmonia e você aceitasse, você se aceitasse, aceita quem você é. Então, seu Zé vem abrindo isso pra vocês. Esse reencontro, esse regresso ao teu interno, tá? Vem trazendo muito mais direcionamento na vida de vocês. Porque quando vocês conseguem resolver, né? Ou se desvincular dessas situações, a vida anda, a vida muda. É a tal história. Ou escolhe ficar lá no sofá, sentado, chorando, assistindo Netflix. Ou você escolhe seguir em frente, né? Ou você escolhe se colocar metas e ir atrás dessas metas. Tem pessoas aqui que são muito ambiciosas no sentido positivo, tá? Tem um pensamento, assim, muito rápido. E vocês vão encontrar essas soluções pro emocional de vocês de forma muito rápida conseguir limpar, conseguir cortar tudo isso, tá? O seu Zé fala aqui de pessoas que ainda vira e mexe vão tentar e entrar na tua vida pra tentar desmerecer, né? Pra tentar causar algum tipo de desentendimento, né? Não são pessoas aí que estão ao teu redor, que estão aptas ou estão abertas a algum tipo de resolução. Então, o que que a gente sempre fala nesse caso? Isola, né? É... Tenta... Banir essa energia. Tenta cortar. Tenta... Me fugir. Neutralizar essa energia. Às vezes você vive debaixo do mesmo teto. Não tem como. Mas... É... É a tal história, né? A gente já teve exemplos, inclusive meus aqui no canal, que a grande maioria aqui... Acredito que participou. Se a pessoa só tem isso pra dar pra você, você não precisa aceitar, né? Se a pessoa só tem briga, né? Só tem conflito. Aqui tem alguém ao teu redor aí que ama viver no conflito, né? A gente tem um cinco de paus aqui. E com certeza é alguém aí da tua família, tá? Mas assim, você não precisa aceitar tudo isso. E o seu Zé fala que mais pra frente você vai conseguir cortar, você vai conseguir limpar essa energia. E vou falar que isso vai partir muito de dentro pra fora. É você entender que você não precisa viver sob isso, tá? Vai trazer um desenvolvimento pessoal muito grande. E você vai ver a tua vida mudar da água pro vinho. Seu Zé fala aqui, né? A carta da morte, ela traz uma situação... Tem uma melhoria. Claro que tem uma dor envolvida. A gente viu a dor quando abriu a leitura de vocês. Mas, dentre tudo isso, tem um crescimento, tá? Seu Zé ainda fala de pessoas que aparecem aí como forma de colaboração pra você. E daí, gente, pode ser um amigo, pode ser um grupo de amigos. A gente tá muito na era da internet hoje em dia. Então, pode ser uma colaboração virtual. Pode ser que você ache até alguma coisa aqui dentro da própria plataforma, do próprio YouTube. Que consiga te ajudar a transformar essa situação, tá? Então, falando no campo emocional, é isso. Tem esse reencontro muito grande com você mesmo. E é como se você tivesse aqui, como a gente fala, né? A faca e o queijo na mão, tá? Você vai conseguir colocar as coisas no lugar, né? Vai conseguir se limpar aqui e levar uma vida muito melhor. Essa ideia de ressignificar as coisas é muito positiva aqui. O seu Zé vem trazendo pra você um conhecimento muito profundo, né? Ele vem falando que muitas pessoas trazem conhecimentos aqui da ancestralidade. Esse conhecimento, de alguma forma, você precisa colocar em prática, você precisa trabalhar. Mas aqui é trabalhar mais de uma forma independente, tá? Como trabalhar numa forma independente. Eu não vejo você dentro de um grupo aqui trabalhando, né? Principalmente na área energética ou na área espiritual. Eu não vejo você sob os domínios de alguma pessoa. E o que que quer dizer essa ideia da ancestralidade, desse conhecimento? O seu Zé fala... É... Assim... Pode ser que você tenha, né? Vamos pegar a ideia aqui de uma preta velha, tá? Isso é só uma ideia, só pra vocês tentarem entender. Você teve uma bisavó, uma tataravó, alguém na sua linhagem aí que foi uma preta velha Ou que tá, né? Trabalhando como preta velha hoje em dia Tá trabalhando aqui no nosso plano com cura Tá trabalhando ajudando a desfazer esses feitiços negativos Ajudando as pessoas, tá? É um conhecimento que você tem que acessar Mas o seu Zé fala que tem muita coisa que talvez vocês tenham que romper as barreiras E romper em que sentido? Internamente também, né? Vem uma... Uma torre ali pra vocês E a torre, pelo menos aqui Ela vem falar muito da destruição das crenças, tá? E a gente pode entender também que não é só destruição de crenças É destruição talvez de algumas regras que você acha que tenha que seguir E não tem que seguir Sabe aquela história? Pegar um manual e ter um manual pra você seguir a espiritualidade? Seu Zé fala que não, tá? Então, tem alguns padrões aqui que você tem que quebrar, né? Talvez, pode ser que você tenha uma exigência muito grande Uma auto-cobrança muito grande Então, você precisa quebrar essa cobrança, né? Talvez você tenha uma pressa muito grande também De conseguir as coisas e quer ir pelo caminho mais curto Seu Zé fala que não Tanto que muita coisa aqui, principalmente o conhecimento ancestral, né? Que vem por meio da espiritualidade Vai chegar pra você ou em sonho ou em processo de meditação Pra grande maioria das pessoas que tá nessa vibe São os processos de meditação E se vocês estudarem um pouquinho da área espiritual aí, né? E a espiritual não é religiões Mas, em todas as religiões, pelo menos a grande maioria Fala-se muito da meditação e da reflexão, tá? Não é a necessidade de você ter uma religião É a necessidade de você ter algo que te conecte, claro Pra algumas pessoas vai ser a religião, vai Pra algumas pessoas, não Você vai conseguir se conectar, sei lá Com o seu Zé Pilintra da sua forma Sem regras, né? É pensar fora da caixinha, né? Quebrar a casca do ovo e olhar o que tem ao teu redor, tá? Seu Zé fala aqui, ó É... Também... É engraçado, né? Essa leitura aqui, ela tá me vindo com um poder espiritual muito grande Principalmente um poder de cura, né? Então, o que pode ser esse poder de cura? Ou algo que você tenha que desenvolver Tem um dom aí, né? Que você sabe que tem, mas precisa aperfeiçoar esse dom Seu Zé fala pra você ir atrás de tudo isso Tá racionalizando muito ao invés de sentir as energias, né? A gente tem uma carta da justiça aqui E a justiça, gente Ela é bem racional Então, às vezes tem que tomar cuidado com esse excesso de raciocínio Mesmo porque eu vejo essa parte mental É como se, sei lá A tua intuição estivesse aqui E o teu raciocínio tá aqui, ó Então, assim Tem que ter o equilíbrio Lógico que você não vai, né? Seguir só pra mais um lado Seu Zé fala desse equilíbrio chegando na tua vida, tá? E esse equilíbrio Você conseguindo ouvir mais o que teu interno fala O que teu guia interior A tua espiritualidade O teu mestre O teu anjo, né? Seja lá como você entenda Isso vai te tirar de um sofrimento muito grande E ainda por cima De quebra, de bônus Sabe toda essa dor Tudo isso que você passou aqui, né? O que você vem passando Que você quer se desconectar Isso vai servir pra você ajudar outras pessoas Então, por isso que Essa leitura vai estar falando de um poder de cura muito grande Esse poder de cura vem pra tua vida Muito mais nos processos de meditação Pode ser que você queira fazer um curso Pra ter algum outro tipo de ferramenta Sei lá, um reiki, um tetahealing Algum outro curso que envolva curas E a cura, quando a gente fala, não é só física É pra curar a vida mesmo Então vá atrás disso Se você já tem Às vezes tem, né? Fez o curso Guardou a postilinha lá na gaveta Nunca mais mexeu É hora de mexer, tá? É hora de retirar isso da gaveta É hora de estudar novamente Começar a colocar esse projeto em prática Principalmente, pessoal Acho que essas técnicas energéticas Pra quem não tem muito Às vezes esse contato espiritual Essas técnicas aí do reiki Que eu particularmente gosto muito Estava fazendo as contas Faz dez anos Que eu fiz o meu curso Que eu fiz o meu mestrado Eu já reciclei Uma vez o primeiro curso Eu já fiz uma segunda formação E assim, pra mim É uma ferramenta maravilhosa Qualquer dia Eu conto aí muita coisa Que eu já consegui Com o reiki Inclusive Quando eu tinha Os meus bichinhos, né? Quando eu tinha cachorros Tá? Mas assim Procurem isso Eu acho que o planeta A gente tá numa mudança Muito grande Uma mudança aí geral E é interessante A gente ter Ao alcance Novas ferramentas Tá? Vamos lá aqui Agora sim Mudando da água Pro vinho Né? Mais ou menos O que o seu Zé fala aqui? Dinheiro errado Indo para o lugar errado Tá? Vem muito voltado aqui Às questões espirituais Gente Né? Isso vem batendo Muito forte Então assim Vem batendo Nas últimas leituras Né? Se vocês pegarem Uns vídeos para trás A gente vai ter Uma Umas mensagens Muito parecidas É... O que que é isso? Alguém se usando Né? Da espiritualidade Para conseguir dinheiro Então cuidado Aonde você está Colocando o teu dinheiro Tá? Outra coisa Tem pessoas aí Que talvez estão sendo Vai Obrigados A fazer algum processo De iniciação A gente pode lembrar Muito de um batismo Vai para ter ideia É... Então Vamos supor Que a tua família Ela segue uma religião E quer que você Se batize Né? Ou falou simplesmente Você vai se batizar Seu Zé fala É... Tem uma saída Para isso E você não tem Que seguir este caminho Tá? É... Mesmo porque eu acho Que se você não quiser Se batizar em nada Você não tem que se batizar Em nada Né? Não tem que fazer Sem iniciação Em nada Aqui a gente tem Uma perda de tempo A gente tem Uma perda de energia Essa pessoa Esse líder Essa pessoa da espiritualidade Que teoricamente Tem um conhecimento A mais que você É uma pessoa Que se diz Muito espiritualizada Mas na verdade É uma pessoa Que tem muito mais racional Principalmente Para ganhar dinheiro É... Tem que arrumar Uns exemplos legais Aqui, né? Mas assim É... Aquela pessoa Que usa da boa fé Mesmo, tá? Para conseguir O... O... O dinheiro Das outras pessoas Então, cuidado Onde você deposita O teu dinheiro É... Eu não acho Errado, gente Ajudar Você frequenta Uma casa Você frequenta Uma igreja Você frequenta Um terreiro Eu não acho Errado ajudar A gente A gente sabe Que tem custos Tem aluguel Tem imposto Tem água Tem luz Depende do lugar Tem material Tem tudo isso Para trabalhar Então, eu não acho De forma Nenhuma Que isso seja Errado Mas tem pessoas Usando da tua Boa fé Às vezes Vê que a pessoa Ali está mais Enrolada Né? Ah, se você me der Senha mais Eu faço isso Entenderam? É... Ou vê que a pessoa Tem mais condições E meio que jogam Verde para colher Maduro E acaba colhendo Tá? Então Seu Zé fala Cuidado com essas Questões espirituais Tá? A gente tem um Papa aqui A gente tem um Sete de espadas Então Pode ser realmente Um religioso Né? Um Um dirigente espiritual Aí bem mentiroso Né? Vocês Que acompanham aqui Acho que daqui a pouco Entende um pouquinho De tarô também Né? A gente tem Esse set de espadas Aqui Que sempre vai trazer Mentira Né? Vai trazer coisas Ilegais Pessoas que Não tem muita Consciência Né? É... Consciência naquele sentido Assim Não coloca a mão Na consciência O dinheiro está entrando Dane-se Tá? Então O seu Zé Vem falando muito disso Cuidado com essas Questões espirituais É... Ainda assim É uma pessoa Que ao invés de Causar a união Entre o grupo espiritual O que ele faz? Taca a bomba Sabe aqueles lugares Que é assim O dirigente vai Fofoca com você Da Mariazinha Vai na Mariazinha Fofoca de você Aí vai lá na Joaninha E fofoca Da Mariazinha E de você Entendeu? É a pessoa que causa O caos meio velado Mas vou falar uma coisa Para vocês Isso vai vir à tona Tá? Principalmente quem está Em grupos Ou quem às vezes Vai muito atrás Quem... Isso aqui tem aquela ideia Também Sabe quando endeusa Muito o ser humano? Né? É... Sei lá Às vezes pega aí Um... Um vidente Coloca a pessoa Lá em cima Gente É... A diferença de quem Trabalha com vidência Tirando um Chico Xavier Da vida Que era uma pessoa Extremamente espiritualizada E outras figuras Aí Mas assim Nós somos meros mortais Né? Quem trabalha com vidência Com tarô Com qualquer tipo De arte Divinatória Tá? Então Cuidado com quem Vocês estão Idolatrando Tem uma certa Idolatria Aqui também Tá? Tá colocando Todas as fichas Numa vida espiritual Que talvez não faça Muito sentido Ou que seja mentirosa Vocês vão descobrir Alguma coisa Aqui da espiritualidade E vai vir à tona Essa história Dessa... Dessa quebra Desse espírito De equipe Tá? Que é feito justamente Por esse dirigente Aqui Ou por essa pessoa Que tem um comando Maior de um grupo Tá bom? Bom Vamos lá Vou abrir aqui ainda Na opção número 1 Tá? Uma mensagem Do baralho Da malandragem Vamos ver o que Seu Zé traz No baralho Da malandragem Vamos lá Salve a mal... Ih, já caiu um aqui, hein? Uita, caiu dois Vou aceitar Ó Gente, é muito assim, né? Baralhos, oráculos São maravilhosos Olha Acabei de falar Pra você Dessas questões aí Que vocês podem Tá dando Um dinheiro Principalmente Na área espiritual Aí pra uma situação Que é enganosa Tá? Isso é o Zé Vem falando aqui Cuidado com o que te distrai Cuidado aqui Tem coisas que precisam ser esclarecidas Tá? Cuidado com as distrações Né? Principalmente coisas que vêm pra desestabilizar o teu campo espiritual Tá? Gente, só uma pausa que tem carro de som aqui Vamos lá, então Tá? Voltando Seu Zé, então, estava falando aqui pra vocês Cuidado, né? Com qualquer coisa Qualquer coisa que distraia vocês Né? Aqui, né? Eu olho essas cartas Eu tenho a ideia que estão tentando colocar um véu Né? Jogar uma cortina de fumaça Deixar coisas, às vezes, mais difíceis do que ela parece Né? Ou do que ela é Tá? Aqui, né? Essa carta 14 Aqui Ela significa o ponto de força dos próprios malandros Né? Da linha Do seu Zé Então, ela fala de você se reabastecer energeticamente Principalmente, lógico, com a força deles Se vocês têm afinidade Né? Se vocês sabem trabalhar essa energia Ou também se reabastecer de alguma energia espiritual Tá? Então, a tal história da limpeza e da energização Tá? Então, o seu Zé vem muito firme Falando isso pra vocês Né? Fala que vocês precisam De momentos mais agradáveis Mais diversão E isso vai chegar na vida de vocês Eu entendo isso aqui Como alguma coisa realmente Que vai ser descortinada Né? Vocês vão encontrar a verdadeira felicidade Em algo na vida de vocês E pode ser muito na vida espiritual Tá? Vamos ver o que mais que ele traz aqui Olha Seu Zé vem falando de Vocês manterem o jogo de cintura Em muitas situações também Não explodir Não estourar Né? Não sair xingando Eu sei que às vezes é difícil Mas Vamos supor que ele esteja falando isso aqui Relacionado a essa última situação Que nós vimos aqui no Tarot Tá? O seu Zé fala de usar a cabeça mesmo Usar o teu plano racional O teu mental Pra agir Não sair colocando os pés Pelas mãos Não tomar situações Não tomar nenhuma decisão Precipitada Tá? Tem situações desafiadoras Que vocês vão ter que enfrentar Mas Por essa leitura aqui Eu acredito que vocês vão tirar de letra Tá? Tá pedindo muito Gente Muito mesmo Cabeça no lugar Pensamentos claros Né? Racionalidade Pra uma conversa Pra decidir alguma coisa Tudo que vocês forem fazer Principalmente Dentro das três próximas semanas A partir do momento que você estiver vendo esse vídeo Tenha tudo muito claro na tua cabeça Vou comprar tal coisa É o momento Eu tenho dinheiro Vou fazer dívida Vou financiar Né? Cabe no meu orçamento Né? Tá pedindo um pensamento muito claro aqui Tá? Um pensamento muito racional As coisas colocadas no papel também Tá? Tem novidades Tem coisas muito boas Pra chegar na vida de vocês E ele fala Guardem Né? Não é pra sair espalhando a meio mundo Tá? Guardem Não é pra ficar postando em rede social Né? Ou contando pra aquela pessoa Que você acha que gosta de você Né? Você fala Ah não É coisa da minha cabeça Né? Ah bobeira Você sabe que lá no fundo a pessoa tem ver Você vai lá e conta Pronto Miou o negócio Então guardar muita coisa Tá? Seu Zé tá sendo muito claro aqui Tem muitas pessoas aqui Que vão receber algum tipo de convite Pra uma festa Pra um encontro Pra sair Pra se divertir O seu Zé fala Vai Tá? Vai Não sei o que que é Não sei o que que você tá passando A gente viu No tarô algo muito tenso Mas o seu Zé está falando pra vocês É momento de descontração também Tá? A vida muito dura A vida muito desafiadora Precisa também Descontrair de alguma forma Ó Tem felicidade sim Pra chegar no caminho de vocês Seu Zé traz Né? Vocês Muito felizes aqui Né? É Realizando algum tipo de sonho mesmo Tá? É Uma felicidade muito grande Vocês aproveitando a vida Sabendo viver Sabendo caminhar Apesar dos problemas É o que a gente fala Problema Todo mundo tem E sempre a gente vai ter alguma coisinha pra Aprender Pra transpor Pra ultrapassar Tá? Mas saiba viver Né? Aquela história Saiba aproveitar Os pequenos momentos Os pequenos momentos de felicidade Na tua vida Tá? Seu Zé vem trazendo Ainda assim Muita abertura Ele vem falando Que vocês vão receber Uma injeção de ânimo E assim Essa ideia aqui de vocês Trabalharem a alegria A felicidade Né? Trabalhar o bom humor Um pouco mais a leveza Parece que não Mas vai trazer Muita resistência Pra vida de vocês Tá? A carta da ladeira Fala dessa resistência E ela fala que Você tem que ser Um pouquinho forte Né? Às vezes Às vezes você Qualquer coisa Acaba te machucando Eu acho que é muito Fortalecimento emocional Que seu Zé tá querendo Transmitir aqui pra vocês Qualquer coisa Você se desequilibra Você chora Né? Olha quem fala Mas assim É um fortalecimento Né? A gente brinca Mas é pra descontrair Porque o assunto é sério Ele pede que vocês Se fortaleçam Tá? Porque tem Algumas coisas aí Pra vocês Ultrapassarem Tem inimigos Declarados E tem inimigos Ocultos Então Fortalezam Principalmente O espiritual de vocês Fortalezam A fé de vocês Tá? O seu Zé Vem falando aqui também Cuidado com o envolvimento Com Sabe aquelas pessoas É Assim Pessoas que literalmente Usam Máscaras Tá? Aquela pessoa que te promete Sei lá Né? Pra dar uma ideia Que te promete um casamento Na verdade Ela só quer uma noite Tchau Então cuidado com Esses envolvimentos Mais Como é que fala? Superficiais Tá? Isso pode machucar vocês Assim em grande parte Se vocês não querem isso Não se envolvam Tá bom? O seu Zé Aqui Ele também Ele fala assim Ó De novo Gente Me vem muito forte A ideia de triângulo amoroso Tá? E de novo O seu Zé Vem falando do cuidado Com a espiritualidade Eu sei que estou Misturando os assuntos Mas O seu Zé Fala Tomar um pouquinho De 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 atenção Com triângulos Porque quem vai sair Machucado nessa história Né? É você Então Toma atenção Tá? Tem uma pessoa Assim Pra você Caminhar ao lado Tem uma pessoa Pra você Seguir a tua vida Estamos falando De um relacionamento Afetivo Principalmente Pra quem está Sozinho Mas você De novo Lembra do tarô Nós falamos Vocês precisam Aprender a reconhecer O que vocês merecem O que vocês querem Pra vida de vocês Então Essa leitura Vem falando Mais ou menos A mesma coisa Tá? Cuidado Também Outro ponto Aqui Né? Essa leitura Vai ficar enorme Eu não queria Mas Às vezes Você quer uma pessoa Séria Mas você está lá No ru Né? Está lá na festa Desculpa A gente mais Está lá na zona Está na zoação E fala Não Né? Eu quero casar É Eu quero Sei lá Né? Ter a minha família Ter filhos Vamos lá Né? Eu acho que a grande maioria Vai concordar comigo Você acha que lá no meio Daquela Daquele furdunço Você vai encontrar O amor da sua vida? Claro que pode encontrar Mas gente A possibilidade É mínima Entendeu? Então É Ele vem falando muito De foco também Nessa questão De relacionamento Não adianta você Querer uma pessoa séria E você não ser Uma pessoa séria Ou vice-versa Ou aquela história Você Vai lá Pega aquele cara mais Né? Ou aquela mulher Mais Né? Saidinho Né? Pra usar um termo Bonitinho Você fala Não Comigo vai andar na linha Não vai gente Então assim Não tente mudar ninguém Tá? E tente se adequar Né? Ao que você quer É muito isso que o seu Zé Vem falando Tá? E se protejam espiritualmente Porque eu acredito Que vem bomba Principalmente levando em conta Aquela ideia do tarô Tá? De vocês Pararem de dar Dinheiro Tempo Se dedicarem Alguma coisa espiritual Que não faz sentido Não faz diferença Só tá Na verdade Comendo dinheiro A energia de vocês Tá certo? Bom pessoal Essa foi a opção 1 Vou dar uma pausa aqui Só pra organizar a mesa A gente já volta Na opção 2 Gratidão A quem assistiu Essa leitura Vamos lá pessoal Voltando aqui então Opção Número 2 Vamos ver o que o seu Zé tem A gente vai ver o tarô E depois a gente vai tirar No baralho Da malandragem Então vamos lá Salve suas forças Seu Zé Permita Salve a malandragem O que nós temos aqui Pra quem escolheu A opção número 2 Acho que vocês não estavam Me ouvindo bem Vamos lá Estava sem o microfone Vamos lá então A opção número 2 O que o seu Zé Tem pra vocês Não sei se vocês me ouviram Vou repetir Tá? Vamos tirar o tarô E depois a gente vai tirar Aqui o baralho Da malandragem Pra ver o que Seu Zé complementa Aí a leitura de vocês Olha o seu Zé Já vem falando aqui De uma energia Pesadíssima Sendo neutralizada Na vida de vocês Né? Tem Nós temos 3 arcanos maiores Aqui uma energia Bem forte Tá? Que energia é essa? Claro que pode ser Uma energia mesmo Né? Mas Pode ser Uma pessoa Né? Pra quem acompanha aqui Sabe que Vira e mexe Aparece a nossa amiga Aqui a rainha de espadas Tá? Uma pessoa difícil Intolerante Rancorosa Obsessiva Tá? Essa pessoa está sendo Neutralizada De alguma forma Da vida de vocês Aqui a gente tem Duas opções Né? A primeira realmente O plano espiritual Ouvindo As As preces de vocês Pra que essa pessoa Saia do caminho Né? Pare de atrapalhar Tá? E a segunda Pode ser que Por algum motivo Que o jogo não fala Essa pessoa Meio que seja Obrigada a se retirar Sabe? Eu acho que Um número pequeno De pessoas Mas Algumas ainda Vão tentar Colocar A mão na consciência E falar Nossa Por que é que Eu estou seguindo Esse caminho Né? Pra que é que Eu estou agindo Dessa forma O que é que Eu vou conseguir Maltratando Os outros Né? Sendo ciumenta Obsessiva Rancorosa Agressiva Nas palavras De uma certa Forma Aquela pessoa Que fala Pra machucar Tá? Então Eu tenho a sensação Tá? Que algumas Né? Não são vocês Né? Eu acredito Pelo menos Que isso Não é pra vocês Claro que Tem algumas pessoas Que Tem a consciência E acabam se encaixando Né? Na leitura Falam Puts Eu que estava agindo assim Eu preciso mudar É excelente Quando você tem Essa abertura Eu acho Que é um Quando você tem Essa abertura Você está um passo A frente Nesse processo De crescimento E autoconhecimento Tá? Mas pra grande maioria É alguém próximo Tá? Alguém próximo Que de certa forma Tentava Atrapalhar A tua vida E a vida Dos outros E seu Zé Ele está falando Que essa pessoa Ela vai procurar O afastamento Tá? Ela vai procurar O afastamento Pra tentar se melhorar De alguma forma Né? Pra tentar Encontrar uma luz No fim do túnel Ela está vendo Que da forma Como ela está agindo Ela não está atraindo Nada de positivo Na vida dela Então já tem Essa primeira leitura Tá? O seu Zé Fala assim Ó Pra quem está lidando Com papéis Casos aí De justiça Tá? Casos Cartório Tá precisando De alguma coisa Tá precisando resolver Algo muito importante Relacionado a papéis Ele fala Que alguma revelação Vai ser feita E que tipo de revelação É essa? Sabe quando Alguma prova Surge Né? Quando alguém Tenta interferir E não consegue Às vezes você acha Também que a tua causa Estava perdida E não estava Pra algumas pessoas Tem um documento Muito importante Né? Que é antigo Que vai ser Reencontrado Que vai ajudar Na tua causa De justiça Tá? Então o seu Zé Está falando disso Outra coisa Seu Zé Vem com um puxão De orelha Aqui dando um grande Acorda pra vida De vocês Né? Tem muita gente Vivendo no mundo Dos sonhos É... Às vezes Está idealizando Uma coisa Que sabe que não é possível Né? Ou assim Está idealizando Uma vida E pra conseguir Essa vida Tem que Sei lá Ganhar na Mega Sena A gente sabe Que a probabilidade É De você conseguir Um prêmio máximo Né? Se vocês forem Ver as estatísticas Aí a probabilidade É bem pequena De você conseguir ganhar Não é nula Né? Até acredito Mas o seu Zé Fala É hora de colocar Os pés no chão E tirar aí A cabeça das nuvens Tá? Planos Realizáveis Coisas que vocês Sabem que tem Condições Isso não é se colocar De forma inferior Tá? Mas É... Realidade Saia do plano Das ilusões Muito... Muito séria Aqui essa mensagem Do seu Zé Né? Escolhe alguma coisa Que é importante Na tua vida E vai Né? Sonhar é uma coisa Gente Se iludir É outra É isso que seu Zé Está falando muito E tem muitas pessoas Aqui muito No plano das ideias E não está Né? Fazendo nada Para realizar Então é hora De colocar É... É hora De colocar Isso em prática Ó... Tem algumas pessoas Aqui conseguindo Contornar Né? Uma pequena Perda financeira Tá? Uma pequena Dificuldade Uma circunstância Onde vocês Se sentiram Frágeis De alguma forma É... O seu Zé Fala que você Vai conseguir Meio que Ultrapassar Tudo isso O seu Zé Também Para quem Assistiu a opção Número 1 Ele falou muito Da cura De um De um sentimento Né? De um De uma Ressignificação Nós podemos entender E aqui ele fala Que tem coisas De infância Onde você Não se sentiu Amado Amada Querido Querida Né? Pode ser os velhos Traumas aí Que a gente Fala bastante Ele fala que Na necessidade De você entender E ressignificar Tudo isso Tem uma dor Aqui a ser curada E essa porta Vai se abrir Para você É como se a ferramenta Fosse colocada Na tua frente Basta você Pegar essa ferramenta E usar Tá? É... O seu Zé Vem falando aqui De muita colaboração Também na vida De vocês Né? Então assim Colaboração Para sair Dessa pequena Enrosco financeiro Que aconteceu Tem amigos Em comum Aí Né? Ou pessoas Conhecidas Em comum Que podem Te apresentar Uma pessoa Que muito em breve Pode virar Um relacionamento Né? Eu vejo Um relacionamento Aqui Sendo construído Né? Muito comprometimento Confiança Segurança Entre vocês Dois Tá? É... O seu Zé Só pede Para tomar Um pouquinho De cuidado Com a ansiedade E com aquelas Ilusões Que nós vimos Lá na leitura Anterior Tá bom? É... Aqui Gente Né? Em algumas leituras Já saiu Mas busquem Trabalhar A criança Interior De vocês Tá? Principalmente Para curar Fatos De infância Relacionados Aí É... Ou a tua Vida escolar Né? A vida escolar Mais ou menos Até uns 10 anos Ou Algum fato Que aconteceu Dentro da família Muito ligado A pai e mãe Tá? Seu Zé Vem falando Para vocês Procurarem A raiz Disso Cada um sabe Onde o calo Aperta Né? Então Trabalhem A criança Interior De vocês Que vocês Vão conseguir Curar Né? Essa situação Tá? Seu Zé Também Ele vem Com Uma mensagem Assim Ó Tem um problema Tem um problema Na tua frente Não adianta Você fechar O olho E fingir Que não Tá Vendo Tá? Ele fala Que é arregalar Bem esse olho E buscar a solução Tá? Tem muita gente Que tá vendo O problema Aí na frente E tá Ou virando o rosto Ou fechando o olho Tipo Não é comigo E é bem com você E ele fala Que você sabe Né? Sobre o que Que ele tá falando Tá? Então atenção aí Pras coisas Que estão acontecendo Na tua vida É E você Não tá dando importância Ou está optando Por não dar importância Né? É algo Bastante relevante Que vocês Tem que trazer Aí pra Pra realidade Tá? Vamos lá Ó Cuidado Né? Também Esse jogo Tá muito movimentado Mas assim Cuidado pra não Colocar os pés Pelas mãos Tá? É Tem um projeto Tem um relacionamento Tem alguma coisa Pra fazer Eu vejo vocês Assim É Muito criativos Né? Muito alegres Né? Vou com tudo Tem um cavaleiro de espadas E o cavaleiro de espadas Ele vai que vai Né? É aquele cavaleiro Que tem Né? A meta Tem a ação Tem o pensamento Muito ágil Tudo voltado Pra conquista E você Às vezes Não mede Muito as consequências E vai em frente Tá? É Às vezes Tem o foco Mas Como a gente Tem alguma coisa Um pouco Desequilibrada Que pode ter Essa falta De foco Essa impulsividade Muito grande Então toma um pouquinho De atenção Com isso Né? Não sei que área Da vida Que o seu Zé Tá falando Pra vocês Mas pra mim Alguma coisa nova Alguma ação nova Ele fala que Algum plano aí Que você tá achando Que você vai colocar Em prática pra ontem Vai ser colocado Em adiamento Né? Alguma coisa Precisa ser revista Alguma coisa Precisa ser É... Reorganizada Também Tá? Então É... Por quê? Porque senão Você vai cair no caos Né? Senão você vai Não prioriza Acaba pegando um monte De coisa pra fazer E não prioriza nada Tá? Então Tem a ideia Da organização Aqui Seu Zé Vem falando A ideia da organização E que organização É essa? Pode ser Simplesmente A organização Da tua rotina Às vezes Você é aquela pessoa Que não tem rotina Ou não tem foco Né? Fala assim Amanhã eu vou levantar Eu vou fazer tal coisa Eu vou trabalhar Eu vou no mercado E bem no fim Você não faz nada Né? Ou faz outras coisas Então Tem uma forcinha aqui Que você tem que fazer Tem um esforço Que você tem que fazer Pra reorganizar Né? Você vai conseguir Fazer muito mais coisas De forma muito melhor Vai conseguir aproveitar Melhor o teu tempo E algumas pessoas Vão ter um tempinho De sobra ainda Pra relaxar Pra um lazer Pra descansar melhor Tá? É... O seu Zé Fala de alguém Tentando É... Como é que eu posso Falar pra vocês É como se alguém Tentasse Segurar o teu poder Podar você Cortar as tuas asinhas Tá? Aqui vocês Vêm como pessoas Assim confiantes Pra mim Né? Pessoas seguras Pessoas independentes E tem alguém que Às vezes não gosta Disso Eu tô vendo Alguém tentando Colocar vocês Em situação De prisão Em situação De suspensão Tá? Tentando te isolar Aí de alguma coisa Então Seu Zé Fala Não permita Não permita Esse tipo De prisão Aqui Gente A gente tem Naipes de pausa Aqui Né? É... A rainha de pausa Em algumas leituras Ela Pra mim Pelo menos Pode falar Daquele Né? Do teu poder espiritual E aqui É um poder espiritual Muito grande Que alguém Tenta de alguma forma Falar Imagina Né? É... Você não pode fazer isso Então pode ser Que alguém aí Que conviva com você Ou às vezes Dentro da espiritualidade Mesmo Fale que você Não tenha tal dom Ou que você Não deva seguir Por tal caminho Tá? É... Seu Zé Fala pra você Não deixar essas pessoas Te colocarem em medo E te colocarem em prisão Tá? Cada um sabe aí Dos seus dons Como eu sempre falo Cada um sabe O que tem que desenvolver Tem coisas sim Que vocês tem que desenvolver Tá? E muito desenvolvimento Aqui Alguns passos Desse desenvolvimento espiritual É... São dados de forma Individual mesmo Tá? Mas Algumas pessoas Vão precisar De algum apoio O apoio de uma pessoa Que tem um pouquinho Mais de experiência E pode ser Que esse apoio Que você vai buscar Alguma outra parte Não gosta Pode ser alguém da família Né? Pode ser É... Esposa Marido Namorado Namorada Só que assim Não é pra vocês Bloquearem a vida Por conta disso Né? Principalmente o desenvolvimento Espiritual de vocês Tá bom? Vamos ver o que mais É engraçado Eu olho essa leitura Aqui Eu tenho a impressão Que tem uma entidade Nova, né? Pra quem trabalha Com as religiões Tipo um banda Vai Eu trabalho com as entidades Que são atribuídas Que são atribuídas A essas religiões Eu tenho a impressão De alguma entidade Nova tentando Contato Tentando se aproximar De alguma forma Tá? Então É... Tenho a mente Um pouquinho mais Aberta E um pouquinho mais Alerta Tem uma abertura Espiritual aqui Olha Aqui tem o fechamento De um contrato Pra algumas pessoas Tá? Aqui a gente tem Dois tipos de contrato Aqui pode ser Um casamento mesmo Tá? E aqui pode ser Um contrato profissional mesmo Algo que vai te render Né? Um... Uma nova etapa Um... Um novo ciclo Na tua vida financeira Tá? Isso vai trazer Mais segurança Isso vai trazer Mais abundância E aqui estamos falando De dinheiro mesmo Alguém muito poderoso A gente pode falar Tá? Alguém bastante inteligente Alguém que é líder Em alguma coisa Pode te propor Alguma coisa Pode ser uma sociedade Pode ser uma parceria Pode ser que essa pessoa Patrocine alguma coisa Que você queira fazer Invista em alguma coisa Tá? Tem sim, ó Excelentes notícias É... No que diz respeito A vida financeira De vocês Pra chegar Pra acontecer Ó... Tem concretização Vocês mudam de ciclo Aqui Vocês Tem a carta do mundo Isso aqui a gente Tá falando, né? É tanto de Acordos comerciais Aí acordos de negócio Mas isso aqui A gente pode envolver Um casamento também Tá? É... Você pode ser pedido Né? Pedida aí em casamento Por esses dias Ou pode ser Que o teu casamento Já esteja em vias De se concretizar É... Seu Zé fala de muita felicidade Afetiva aqui na tua vida Né? De muita... Muita entrega De fundações Realmente sólidas Tá? A gente tem situações aqui Que te vão te trazer Segurança E vão te trazer Satisfação Aqui tanto no campo Emocional Quanto no campo financeiro Guardem bem isso É um momento de muito poder Que seu Zé tá abrindo Aqui tá falando Que vocês vão entrar Tá? Então... É... Vão atrás aí Do que vocês querem É... Principalmente no campo Dos negócios Tá com relacionamento legal Né? Não fiquem na dúvida Sigam em frente É momento de dar Um novo passo Tá? É momento de Começar algo novo Na vida de vocês E aqui talvez vocês saiam De um relacionamento aí De um namoro Pra realmente firmar Um casamento, né? Iniciar aqui A construção De uma família Muitas meninas aí Com o sonho De engravidar E logo logo Isso vai acontecer Tá? Ó O seu Zé Tá trazendo aqui Ahn Nossa gente Que jogo maravilhoso, hein? Olha Opção número 2 Eu acho que tem Muita gente aqui Fazendo a lição De casa Tá? O que que se abre Aqui no caminho De vocês? O seu Zé Fala de É... Muito... Muito mais luz Muito mais leveza É... Muito mais espontaneidade Na vida de vocês Tá? Então assim Tô sentindo aqui Muita gente Realmente soltando Uma cruz Tirando um peso Das costas Seu Zé Fala de vocês Conseguindo Finalmente Dar os primeiros passos Tomar novas decisões E decisões Que vocês tomam Por vocês Não por outras pessoas Coisas que vocês Querem fazer Por vocês Tá? É... Muito equilíbrio Principalmente Esse equilíbrio Interno Seu Zé Tá falando É controle A gente tem a carta Da força ali É... Controle dos instintos Fala de vocês Se conhecendo Conhecendo A si mesmo Gente Se eu pausar o vídeo É que tem um Abençoado aqui Tocando Funk Tá? Então assim Às vezes não dá Pra concentrar Né? Então Vamos voltar aqui A leitura É... Seu Zé Vem falando De vocês Realmente Se reequilibrando Mais Sabe aquela ideia Nos vídeos Que a gente fala De você trabalhar O lado luz E o lado sombra Aqui você tá Trabalhando isso Com muito louvor A gente pode falar Se não tá Tá no caminho De encontrar Aí a sua solução Né? De encontrar O seu próprio caminho Pra trabalhar Tudo isso Tá? É... Tem muita criação No teu caminho Tem muita... Gente, a gente tem Um sol A gente tem Um nove de copas A gente tem Uma imperatriz Então assim Aqui é o combo Do poder É o combo Da realização Chegando na tua mão Tá? Tem muita verdade Aqui É uma leitura Né? Essa parte aqui Tá trazendo Muita alegria Pra vida De vocês Tá trazendo Muita realização E acreditem Porque isso Vem na energia Do seu Zé Tá? Realização Aqui assim Não tem nem como A gente medir Porque tem Muita coisa Que você quer Que você vai Conseguir alcançar Não tô falando Que isso é pra agora Tá? Mas é a energia Que o seu Zé Tá abrindo pra você Então saibam Trabalhar É como eu falo Aqui no canal Às vezes você fala Eu quero que os meus Caminhos se abram Ok, os caminhos Estão abertos É só você caminhar É isso aqui Tá? Os caminhos de quem escolheu A opção número 2 Estão mais que abertos É todo o trabalho Toda a lição de casa Que você tinha que fazer Você fez E você vai alcançar Esse patamar De mais felicidade De mais independência Tá? De mais completude Né? Esse nove de copas Pra mim Ele traz muito Essa ideia Da completude Da plenitude Do sucesso De encontrar As soluções Que você tanto Buscava E as soluções Que estavam Embaixo do teu nariz É Reforça a ideia Pra mim aqui De gravidez De uma gravidez Que é um aumento De família Pode ser também Tá? Às vezes não é só A gravidez A tua gravidez Né? Você que vai ser Pai ou mãe Mas pode ser Que você tenha Uma filha Aí, né? Um filho Que te dê Essa notícia E é uma criança Muito desejada Uma criança Que vem muito querida Né? Pode ser alguém Muito próximo Aí também Que te passe Essa informação Tá? Vamos ver O que mais Que o seu Zé Traz aqui Mas tem muita felicidade Quem duvida Gente Eu falo Que vocês vão ser Ainda, ó Muito felizes Aqui Tá? Virou Vamos aceitar Tem muita Coisa boa Pra você viver Novamente O seu Zé Fala de Dinheiro Chegando Na vida De vocês Tá? Aqui, ó Tem heranças Que vão Estão em processo Aí de Processo de cartório Processo de justiça Né? Os trâmites Legais Aí E o negócio Anda e para O negócio Anda e para Pode ser que Para os próximos dias Vocês recebam Uma boa notícia Mas Ainda assim É Vai dar uma parada Mas o seu Zé Fala que Para quem está Com processo Vai de inventário Ele fala que Isso está caminhando Para a finalização Tá? É E não é para vocês Se desequilibrarem Ele pede Muita racionalidade É Então Surtar Gritar Com as outras Partes envolvidas Não vai resolver nada Tá? Vocês estão saindo Sim de períodos Difíceis Tá? Então Soltando Eu já falei Muitas pessoas Soltando o fardo Aqui Vocês vão comemorar O recebimento Tá? O recebimento De uma herança Isso está para sair Confiem Peça aí uma forcinha Para o seu Zé Que eu tenho certeza Que ele vai te ajudar Mas tenha A comemoração Aqui de alguma herança Que vocês estavam Aguardando Tá bom? As coisas vão ser Esclarecidas Sim As decisões Vão ser muito acertadas Depois Nossa Assim De muito sofrimento De muito tempo Tem gente que está esgotada Com essa situação E mexer realmente Com o inventário Principalmente Esses que ficam Pendurados Aí são coisas que São muito pesadas Então Seu Zé fala disso Sendo resolvido Tá? Vejo vocês Celebrando isso Comemorando Entrando em harmonia Tá bom? Vamos ver O que mais? Mas ainda assim Muita racionalidade Tem pessoas Encerrando Algum tipo De processo Espiritual Aqui também Tá? Ó Seu Zé fala De uma colheita Chegando Na vida De vocês Mas é uma colheita Que vem com Muita briga Tá? Isso aqui é independente Daquela ideia Do inventário Ali Tá? Mas tem uma colheita Tem pessoas aqui Que tem que transformar A vida De uma certa forma Assim Você tem que entender Que em algumas situações Você tem que seguir Sozinho Tem muitas pessoas Que às vezes Ficam contando Sei lá Com pai Com mãe Com irmão E não tem que contar Tá? Porque não podem contar Na verdade Então O seu Zé fala Que tem alguma decisão Aí que você tem que tomar É uma decisão Um pouquinho difícil Mas tem que romper A dependência Seu Zé fala Que é hora De romper A dependência Porque assim Isso Te traz Uma instabilidade Muito grande Então Traz uma insegurança Muito grande Aquela dificuldade De tomar as decisões Também Que nós já falamos Aqui E aqui não é Esse rompimento Tipo Enfiar o pé Na porta Ele fala Que vocês precisam Ter muita cabeça fria E muita diplomacia Eu acho Que nós já falamos Alguma coisa Aqui Já não me lembro Mas ele fala De muita diplomacia Vocês precisam Ter diplomacia Para conversar Com essas pessoas Tipo assim Estou seguindo a minha vida Não dá mais Para contribuir com isso Não dá mais Para contribuir com aquilo Principalmente Com gente folgada Com gente que gosta De briga A gente tem aqui Um cinco de paus E um cinco de espadas São dois cincos Que sempre vão trazer Algum tipo de luta São dois cincos Que trazem Conflito Trazem briga Trazem discussão Aquele confronto De ego Pode ser A convivência Com pessoas Assim Mas tem que Desapegar Tem que sair Da dependência Mesmo porque Aqui é muito mais Uma dependência emocional Do que uma dependência Às vezes financeira A gente viu Nessa leitura O seu Zé Trouxe um crescimento Uma abertura financeira Muito grande Para vocês Mas por que Isso aqui Está saindo depois Porque se você Não se desapega Dessa situação Aqui nada muda É a tal história Orar Sem ação Não adianta nada Aqui é a mesma coisa Caminhos abertos Segue por esse caminho Tem lições de casa Nem tudo É bônus Nessa vida Sempre tem ônus Tem escolhas difíceis Aí assim Ou você escolhe Ficar nesse ambiente Nessa situação Nesse emprego Nesse relacionamento Nessa família Que só te suga Ou você escolhe Seguir a tua vida A gente viu Que tem muita prosperidade Para chegar no teu caminho Tem muita glória Tem muita alegria Eu senti vocês Muito felizes aqui Mas decisões aqui São importantes Fecha aqui Com a carta do julgamento Então vocês abrem ali Com a carta da morte Com essa carta do desapego Da transformação De soltar As dependências De sair Da superficialidade Porque muita gente Está vivendo de forma Superficial Para não desagradar Outras pessoas Então vocês saem Da morte Para entrar no julgamento Que é uma carta De mudança total De mudança de vida De mudança de direção E o julgamento Sempre traz uma mudança Que vai ser muito melhor E tem outra coisa É uma carta De merecimento Vocês não merecem Viver nesse ambiente pesado Vocês não merecem Viver sendo hostilizados Em rivalidade Eu sou melhor que você Ou alguém Que compara você Com outra pessoa Gente É a pior coisa Que tem Tá Então O seu Zé Acho que o seu 7 Está aqui O seu Zé Está falando para vocês Sigam a vida De vocês Desapeguem Soltem essas amarras Vamos para o baralho Do seu Zé Essa aqui também Foi tensa Foi profunda Essa leitura Vamos lá então Vamos ver o que Seu Zé Pilintra Traz aqui no baralho O baralho da malandragem Para complementar aqui A opção número 2 Vamos lá O seu Zé Vem falando assim Cuidado Para mim já abre Falando muito Da ideia Da espiritualidade Cuidado com as Distrações espirituais Aquele lugar Que você acha Que é muito bom E só não é Agora já não sei Se foi na leitura 1 Acho que foi na 1 Que saiu Algo semelhante a isso Alguém que só quer Te usar Alguém que quer usar Dos teus dons Então assim Cuidado com esses lugares Cuidado onde você pisa Onde você colocar O teu pezinho Você vai sentir Que a energia É boa ou não A gente tem aqui Sim Situações de sorte E essa sorte Para mim Vem muito atrelada A ideia De você ouvir Ouvir o seu próprio corpo Sentir Sabe aquele arrepio Que dá Aquele negócio Na nuca Aquele enjoo Sem noção Então assim Isso pode ser voltado A espiritualidade Gente Ou pode ser Algum lugar Que você frequente As vezes Alguém te chama E fala assim Vamos na casa De fulano Vamos Você bota o pé lá Você começa a se sentir mal Então não seja filtro E nem esponja também Cuidado onde você pisa Não está se sentindo bem Se retira É isso que o seu Zé Está falando aqui Ele fala também Gente Da necessidade De saber Driblar as situações Da vida E aquela ideia De passar por cima De ultrapassar isso Mas usando a forma correta Sem agressividade Sem passar por cima De ninguém Também Tá É aquela Meio que Aquela saída Pela tangente O seu Zé Vem falando Olha Não saiu em nenhuma leitura Mas o seu Zé Também vem falando Para dar um pouquinho De atenção A energia da tua casa Então alguma coisa Aí precisa ser vista Precisa ser revista Precisa Assim Dar um Um up Na energia Eu não vejo nem Que seja alguma coisa Pesada Ou alguma coisa Que esteja Negativamente De forma negativa Atuando Mas sabe quando A energia está Meio que neutra O seu Zé Fala Vamos movimentar Vamos buscar atrair Uma coisa melhor Uma energia De alegria Então você pode Defumar Faz uma defumação De atração Pode colocar Músicas legais Né É E quando a gente Fala em música Vou falar uma coisa Para vocês É Atenção Né Ao tipo de música Que vocês consomem Né Eu posso ser gongada Agora Mas assim É Tem muita música Aí que a letra É péssima Né É Pega aí A sofrência Gente As músicas Que fazem Sucesso O que que fala Essas músicas Né É Chifre É Cachaça É Bêbado Entendeu Então assim Não se alimentem Disso Porque o que a gente Ouve também É o que a gente Quer atrair Para a nossa vida Tá Então cuidado Com o que você Ouve Cuidado com o que você Alimenta a tua casa Coloca uma música alegre Né Não sei que tipo de música Né Vai de acordo Com o que você gosta Mas procura Isso muda O padrão vibratório Também Né Então é muito interessante Trabalhar nessa parte Tá Vamos ver o que mais Seu Zé Pilim Traz Para vocês Seu Zé fala Que vocês precisam Se dedicar Ao que vocês querem Mas assim Com vontade Tá Com desejo Com paixão Por quê? Gente A gente tem ali Né Tem uma carta Que é como se fosse Um portal Sabe E é uma carta Que fala de Que vocês têm Uma fase muito boa Chegando Né É a tal Da abertura de caminhos Que a gente fala Aqui É uma capacidade Que vocês têm Para alcançar O que vocês querem Traços Os planos Como a gente sempre fala E alcançar O que vocês querem Mas precisa De dedicação Para isso É Precisa De entrega Agir aqui Movido pelo que você sente Mesmo Tá Ir aí em busca Aceitar os desafios Aqui eu não vejo Um caminho com dificuldades Mas é um caminho Que precisa De dedicação Fala para vocês Se esforçarem Para construírem O que vocês querem E está no caminho De vocês Os caminhos Literalmente Aqui estão abertos Para vocês buscarem O que vocês Querem Tá bom Então vamos ver O que mais Tem muito progresso Aqui hein O baralho Da malandragem Aqui está vindo Muito De acordo Com o que nós Nós vimos No tarot Tem muito progresso Para acontecer mesmo Tá Cuidado com as distrações Tá gente Muito cuidado Com o que te distrai Com as pessoas Que te distraem Ou às vezes Você está lá Trabalhando Fazendo as suas coisas A pessoa fala Vamos ali comigo Aí você fala Agora eu não posso Ah não Vamos É rapidinho Você larga O que você está fazendo E você vai E às vezes Você estava embalado Ali né Estava Focado No que você No teu projeto Ali no teu objetivo Você largou A hora que você volta Não é a mesma coisa Então o seu Zé fala Cuidado bastante Muito cuidado Com as distrações Tá Para não sair do foco Tá bom O seu Zé aqui Ele também fala assim Pode ser que alguém A gente tem A carta da joia Aqui pode falar De um presente Que você receba Pode ser que alguém Te dê algum presente Que te faça Que te cause Algum tipo de distração Também Então Sei lá Às vezes você está Super engajado Num projeto Alguém vem Não sei Vamos dar ideia Alguém te dá Um celular novo Aí você fica ali Focado em descobrir As funções Instalar aplicativo Arrumar um monte De coisa Na hora que você Viu o puff Né Você está dedicando O tempo a mais Então Atenção também Vem com isso Tá Mas ainda assim Tem muitas pessoas Aqui Que vão receber Algum tipo De reconhecimento A gente pode falar De vocês recebendo Algum tipo De elogio Mesmo Né Então Alguém pode Elogiar O teu trabalho A tua conduta Tá Tem muito O seu Zé Está trazendo Muito Essa ideia Tem a carta Da caridade Que o seu Zé Pra mim Vem falando assim Como a gente tem Um portal ali De abertura De caminhos Pra mim É faça A própria caridade Tá É E a caridade Já falei várias vezes Aqui em várias leituras É feita da forma Que você consegue Da forma que você Pode ajudar os outros Mas O seu Zé Pede pra que vocês Sejam caridosos De alguma forma Tá bom Ó Vocês vão estar Conhecendo alguém Aqui também Quem está solteiro Ó Pode vir Uma paixão Assim Meio que Arrebatadora Pra vida de vocês E o que eu falaria Desapeguem do passado Tá Desapeguem do passado Porque pode ter Muita gente Aqui ainda Esperando Aquele ser de luz Voltar A dez anos E a pessoa Não vai voltar Então Desapeguem Tá Ó Muitos momentos Realmente Felizes Chegando Na sua vida E assim Curta Falei na opção Um E aqui Vem de novo Curtam As vitórias Curtam Principalmente Com as pessoas Que vocês Amam Com as pessoas Que vocês Gostam Seu Zé Tá sendo Muito enfático Aqui Tá Ele tá Falando Assim Como é que eu posso Explicar Pra vocês Pra que vocês Não tornem O caminho De vocês Difíceis Sabe aquela história De tudo tem que Ter sacrificado Tem que ser Sacrificado Ele fala Que não Tá Ele fala Da dedicação Do dia a dia Um passo Atrás do outro Um degrau Após o outro Pra que vocês Cresçam Tá Vem Muito forte Essa Essa mensagem Aqui pelas mãos Do seu Zé Tá Ó Tem pessoas Aqui Que com certeza Assim Vão querer Te desiludir Vão querer Te desestimular Tá Mas não é Pra que vocês Percam aí A vontade Lógico Alguém aqui Ainda vai acabar Se envolvendo Com a negatividade Do outro Mas é só Por um período Isso é só Um alerta Quem sabe Vocês lembrem Disso E vocês Consigam Não Não se Envolver Com a Energia Dos outros Tá O seu Zé Fala pra não Ficar nessa Vibração De lamentação De tristeza De perda Tá Ele fala Ele fala Ele fala Pra vocês Criarem Aqui O próprio Caminho De vocês E ele fala De alguma Pessoa Que caminha Ao lado De vocês Ou que vocês Acham Que caminha Essa pessoa Vai ó Vazar Tem uma Tem uma Pessoa Que está Ao lado De vocês Que vai Causar Algum Tipo De tristeza Tem uma Decepção Com uma Pessoa Conhecida Tá Uma pessoa Que aparentemente Pode ser Muito Alegre Muito Feliz E tal Mas tem Uma Descoberta Que Muito Muito Assim Vocês Vão Se decepcionar Muito Tá Mas o seu Zé Fala pra vocês Assim Não Abaixem a Cabeça Vocês Têm Uma Missão A Cumprir E não Depende Dessa Pessoa Que agiu De má Fé Com vocês Tá Bom Aqui Gente Olha A gente Tem uma Ideia Também Pelo Menos Pra Mim Tá De Alguma Pessoa Né As Vezes Sai Nos Vídeos Pra mim É difícil Pular Isso Parece Que eu Estou Omitindo Alguma Alguma Informação Importante De vocês Tá Tem Pessoas Aqui Que Vocês Sabem Que Já Estão Com o Pezinho Ali Pra Ir Pro Outro Plano E De novo O seu Zé Fala Essa Pessoa Já Cumpriu A Missão Dela Lógico Que Sempre A Despedida Não É Fácil Mas Deixa A Pessoa Seguir O Caminho Dela Tá Não é Pra vocês Ficarem Vibrando Aqui Pra Tentar Prender A Pessoa Nesse Plano Cada Um Com a Sua Escola Cada Um Com a Sua Experiência Tá Então Libertem Aí Essa Pessoa Algumas Pessoas Gente Eu Acho Que Num Número Muito Pequeno Pode Ser Um Bichinho De Estimação Que Hoje em Dia Eles Viraram Nossa Família Então Também Tá Tem Situações Aqui Que Precisa Libertar Não Ficar Aprendendo A Pessoa Porque Como a Gente Sempre Fala É Um Ato De Egoísmo Tem Pessoas Em Sofrimento Aqui Inclusive Que Já Tá Ali Na Hora Tá Então Lógico Vocês Vão Viver Aqui O Luto De Vocês A Tristeza Mas Entendam Que a Pessoa Cumpriu A Missão Dela E Vocês Também Cumprem Parte Da Missão De Vocês Quando Vocês Liberam Essa Pessoa Pra Fazer A Passagem Pra Encontrar O Caminho Dela Tá Certo Bom Pessoal Essa Foi A Nossa Leitura De Hoje Eu Espero Que Eu Tenho Ajudado Vocês Que Seu Zé Traga Toda Essa Prosperidade Traga Toda Essa Abertura Pros Caminhos Tá Certo Gratidão A Todos Vocês Que Ficaram Com Comigo Até agora Fiquem Todos Com Deus E A